Olá meu amigo e olá minha amiga, uma boa tarde para você, uma boa noite e uma noite de sono bem tranquilo, cheia de paz e maravilhosa e que você tenha sonhos lindos e significativos. Lembrando-se que aqui, para você que não sabe ou já sabe, é uma planta medicinal, é uma planta também que você pode usar como temperos, muito bacana para você colocar em carne, feijão, arroz e também uma planta medicinal que você pode usar para problemas de depressão, memória, muito legal. Então isso aqui é o nosso maravilhoso Alecrim, o Alecrim, ele no seu nome científico, nós possamos chamar de Rosmarinos, Rosmarinos Officinales, Rosmarinos Officinales é o nome científico dessa linda planta e maravilhosa, caso você também queira fazer nome, pesquisa, é só você fazer a pergunta por este nome que você vai encontrar toda a propriedade dessa linda planta maravilhosa que é chamada de Rosmarinos Officinales e o nome popular é de Alecrim, ok? Então até, um forte abraço para você, ficar com Deus e um abraço, que Deus abençoe e tenha uma noite de paz. Se sentir, dá um like para nós e inscreva-nos no nosso canal. Que Deus abençoe.